Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera é o seguinte, estamos aqui novamente nele, Horizon Forbidden West, esse jogo maravilhoso, desta vez pra testarmos a DLC Burning Shores, uma nova DLC que traz um novo mapa que pelo que eu vi dos trailers parece estar incrível, tá? Você precisa zerar o game pra poder habilitar essa missão aqui, né, que vai te levar até a área nova e eu já zerei, obviamente, inclusive eu já tô até com arquivo de New Game+, lá, só que aí eu peguei esse aqui que já tá zeradinho pra gente começar a nossa DLC, se você puder deixar o seu like e se inscrever eu agradeço demais e provavelmente eu tô postando esse vídeo um pouquinho depois pra vocês do que eu gostaria, porque eu fiquei quase um dia inteiro sem energia aqui, tá gente? Gente, eles tiveram que trocar um poste aqui perto de casa e atrasou tudo, enfim gente, vamos lá, taca pau, caraca mano, pô, fiquei triste agora mano, lembrei que o ator que faz o Silence infelizmente faleceu mano, mas é meu querido, você vai ser eterno, enfim, vamos lá. Então foi aqui que a Tilda tentou fisgá-la. Qual foi a proposta dela? Que juntas vocês poderiam salvar o planeta, tal como sua preciosa mãe genética sempre quis? Creio que os antigos chamavam isso de gato por lebre. Atrair com a promessa de um mundo novo e vibrante, quando na verdade, ele está condenado a ser partido por nêmesis e exaurido de vida. Se está tentando me colocar contra a Tilda, não vai funcionar. E se realmente não acreditasse no futuro, você não estaria aqui. Talvez eu só esteja esperando pra ver se mais uma vez fará o impossível. A propósito, meus preparativos para o nêmesis revelaram um problema. Investiguei os restos da base Zinit em busca de dados que nos ajudem. Ao fazer isso, descobri que treze de nossos amigos viajantes do espaço desceram da Odisseia para a Terra. Mas só achamos doze corpos ao todo, incluindo a verbena no laboratório. Seu raciocínio é excelente, como sempre, mas sim, parece que um escapou. Seu nome é Walter Londra. No século XXI, ele era um magnata aeroespacial, mas também uma celebridade. Ué, é o Deacon St. Jones? É o mesmo ator que faz o Deacon St. Jones, né? Eu sou ruim de nome, tá, gente? Eu sou ruim pra lembrar nome, mas fisionomia eu sou bom. Enfim, ó. Onde devo procurar? Pra onde será que o Londra foi? A costa mais ao sul. Uma área devastada por mudanças tectônicas e atividade vulcânica. Os poucos Tenekthi que se aventuraram lá chamam de Litoral Ardente. Mas há mil anos se chamava Los Angeles. Polo de tecnologia e entretenimento. A empresa de mineração espacial do Londra Heaven era sediada lá. Logicamente, ele voltaria a um local familiar. Vou mandar as coordenadas. Bora! Agora, mano! Tô muito curioso pra ver esse mapa. Ok. Vou pro Litoral Ardente. Tenha cuidado, Eloy. Suspeito que o Londra seja ainda mais traiçoeiro e engenhoso que os outros Inits. Oh, Silence. Se eu não o conhecesse, diria que se preocupa mesmo com o meu bem-estar. O Silence, ele é estranho, né, mano? Ele tem, assim... Ele é bem misterioso. Não se sabe bem qual que é a dele até agora. Eu espero que não esteja enfrentando uma máquina gigante ou alguma coisa do tipo. Oi, Beta. Na verdade, eu tô indo pro Litoral Ardente. Ah, sim. A Gaia e eu soubemos da missão com o Silence. Se cuida, ok? Estaremos aqui se precisar. Tá certo. Valeu. Cara, esse jogo é maravilhoso, mano. Na minha opinião, até agora, é o jogo mais bonito da geração. Pode ser que venha coisas melhores no futuro. Mas eu acho esse jogo, assim... Insano, visualmente falando. É lindo demais, cara. Demais, demais, demais. E lembrando que essa DLC só chega no Playstation 5, tá? Ela não chega no Playstation 4. Ok, não tô gostando disso. Ih, rapaz. Merda! Ah, tô na torre. Ih, rapaz. Oi, Lai. Abre esse... Isso que é pra lá. Abre esse paraglider aí. Los Angeles, mano. Essa... Não! Essa... Não! É, a chegada atrapalhada. Você tava voando. É... Não foi o pouso ideal. Essa é a personagem nova, né? Nunca mais máquinas. Pra trás. Eu cuido disso. Ih! Espera. Eu posso jogar. Chá comigo, menino. Vamos ver o que sabe. Primeiramente, eu tenho que lembrar como é que jogo isso aqui, né, gente? Porque faz um bom tempo que eu não jogo. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá, beleza. Tá bom. Deixa comigo. Então, eu tô ligado. É vulnerável a água. Tá bom. Tá, deixa eu tirar essa visão aqui. Faz um tempinho que eu não jogo, tá, gente? Então, eu tô bem lento na gameplay, assim, provavelmente. Já foi no popote. Já tá? Já tá bichado? Nada mais. Nossa. Acertei legal, hein? Ok. Vamos lá. Vamos causar uma... Oh, rapaz. Oh, oh, oh. Respeita. Respeita aí, meu parceirinho. Cara, as máquinas também... Outro ponto que eu acho muito alto nesse jogo são as máquinas. Olha que bicho incrível, velho. Oh! Eu acho que eu atirei coisa elétrica, né? É, eu botei elétrico. Tá, beleza. Já tem um vivo. Vamos lembrar como é que bate aqui, né? Olha que coisa linda. Mano, que jogo lindo, mano. Que jogo lindo, velho. Eu tava jogando New Game Más, como eu falei. Só que eu dei uma parada pra zerar uns outros jogos mais recentes, né? Aí, ó. Gostou? Gostou? Pô, eu ia pegar as coisinhas ali, pô. Ah, você sabe se virar muito bem. Eu me chamo Seika. Eu sou o molhado. Eu diria o mesmo de você. Foi péssimo. Você tem um foco? Ah, só que o seu foco, velho. Mas é diferente dos videntes que encontrei. Como é que sabe disso? Você deve ter muitas perguntas, mas antes... Só uma por enquanto. Eu a vi antes de você cair, voando em um heliodo. Você não parecia saber sobre aquela torre, o que significa que é nova. O que a trouxe até aqui? Eu tô procurando uma pessoa. Tem uma ruína. Na colina nordeste daqui. Eu tava indo pra lá. A ruína na colina. Seria o Alto Estelar. Você conhece? Tem outro jeito de chegar lá? Talvez. Mas primeiro vamos ter que dar um jeito naquela torre. Acho que podemos nos ajudar, Eloy. A torre não fica longe de onde o meu povo acampou. Posso mostrar o caminho? Tá bom. Vamos lá. Então bora. Por aqui. Me segue. Tá, primeiramente... Deixa eu só dar uma olhada aqui como é que estão as coisas. Causa e dano a um folho instável para iniciar. É a mesma pedra que tinha, só que agora a gente tem uma... Ó, elas estão distribuídas pelo cenário. Dá pra gente fazer umas mecânicas de combate. Não é só, tipo, pra abrir portas, essas coisas. Deixa eu ver se dá pra gente acessar o mapa. Aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Uma comparada com o mapa do jogo principal. Lembrando que é só uma DLC, né? E o mapa do Horizon, cara, ele é gigantesco, mano. Quem jogou tá ligado que a dimensão disso aqui é um negócio insano. E me parece que o mapa, ele corresponde, ó. A um tamanho excelente. Tá? A princípio, né? Pega como se fosse aqui um trecho do deserto, mas um pouco aqui da floresta. Enfim, vamos lá. Vamos dar uma explorada aqui. Parece que tá bem bonito. Olha lá a torre. Não dá pra eu voar no momento. Obviamente, a gente tem que seguir a nossa nova conhecida aqui. Como é que pega os itens mesmo daqui? Deixa eu ver, ó. Ah, é o triângulo. Tá. Triângulo pega. Vamos andando. Bora. Cara, olha o visual desse lugar, mano. Que bagulho incrível. As ondinhas volumétricas. São poucos jogos que ousam tentar fazer uma onda volumétrica. Principalmente chegando na praia, né? Porque no mar, em alto mar, tem bastante. Inclusive, o Sea of Thieves. Se eu não me engano, pelo que eu me lembro, talvez ele compita com outros, assim, em onda. Mas eu acho que em alto mar, o Sea of Thieves é o melhor que tem. Já tô em cima, minha filha. Não era pra eu estar em cima, não? Ah, era pra eu estar em cima. Tentei apertar pra sentar ali. Senta, Eloy. Isso. Vamos dar um passeio. Ah, não. Mais uma? Ave Tempestade. Ih, caraca. Como eu disse, não tem como chegar até o Alto Estelar enquanto a torre estiver lá. Caramba, o treco atua como se fosse uma antiaérea, né? Qualquer coisa que se aproxima voando... Ok, zarpando! Uhul! É, melhor do que remar. Os ancestrais sabem que eu gastei um bom tempo em melhorias. Há quanto tempo o seu povo tá aqui? Meses, um ano, talvez? Nos deparamos com uma tempestade no grande oceano. Perdemos metade da frota e o nosso rumo. Foi um milagre a gente chegar nessa costa. Estamos presos aqui desde então. Entendi. Ah, eu lamento saber disso. Quantos de vocês restaram? Não tantos quanto deveria ter. Tivemos outros problemas desde o naufrágio. E alguns dos que restam não ajudam muito. Parece que você não tá muito feliz por voltar. Trazer uma forasteira comigo vai complicar as coisas pra dizer o mínimo. Vai dar tudo certo. É só fazer o que eu digo e deixar a diplomacia comigo. Se você diz... Mas eles já se estabeleceram bem pelo tempo que ela falou que eles estão aqui, hein? Olha, já fizeram um assentamento ali. Ruína da frota. Que belo nome. Nosso moral não andava bem quando ancoramos. Engraçado que esse trecho aqui é em Los Angeles, né? Mas assim, é bem pouco reconhecível. Tem uns landmarks aqui que eu já reconheci. Lá vamos nós. Mas tá mais com cara de Indonésia do que de Los Angeles. Depois que a natureza tomou tudo. Eu não sei de mais nada. Eu estou liberada? Não. Você deverá ficar aqui até a traidora voltar. Você! Lá vamos nós. Perdão. Um ato de traição leva o outro pelo que eu estou vendo. Você roubou o foco de um vidente. E também trouxe uma Bárbara para o nosso meio. Bárbara? Prendam as duas e removam os focos imediatamente. Nos prender? Esta é uma questão para o almirante. Não um oficial da observância. Como queira. Acho engraçado que os caras estão assim num mundo extremamente hostil. Tipo, bagulho novo mundo, né? Mas os caras andam estilosos, hein? Tipo assim, estilo em primeiro lugar, mano. Cabelo, roupa... Assim que eu roubou o foco. Quem é essa Bárbara? Ela já era. O clima parece meio tenso por aqui. Já tivemos dias melhores. Pô, mas os feitos da Eloy não chegaram pelo mundo inteiro, não, mano? Tinha que ter chegado em todos os quatro cantos. Como é que a Eloy é baixinha, mano? No VR que eu percebi muito isso. No VR... Ela é bem baixinha. É como lhe disse, senhor. A prova agora está à sua frente. Uma soldado atreviu-se a usar o foco de um vidente. O olho que revela o legado. Mas Seika não parou por aí. Ela trouxe uma Bárbara para cá. Uma violação direta de confidencialidade, Clásula 3A. O protocolo declara que... Eu posso ter a última chance de encontrar os desaparecidos, senhor. O foco do vidente Vi me mostrou seus últimos momentos. Ele achou uma pista. A ruína no Alto Estelar. Tem indícios de que nosso povo esteve lá. A base do Londra. Agora não temos meios de salvoconduto. Não na situação atual. Mas talvez ela tenha uma solução. Lembre-se da lei, senhor. Focos são apenas para videntes. Ninguém mais. As ações de Seika são de fato preocupantes. E haverá um ajuste de contas. Seika, Seika. Mas encontrar a tripulação perdida é a prioridade. Se Seika... Tem uma chance de trazê-los de volta. Nossa rota é clara. Até a observância deve reconhecer isso. Eu permito. Seika e a Forasteira estão livres para seguir essa pista. Mas, senhor... Eu... Oi, irmão. Ô. Fica na sua, hein, meu brother? O cara já falou, pô. Eu, hein? Forasteira. Gostaria de conversar. Quando tiver um momento. Tá bom, irmão. Hum. Desgraçados. Tudo bem? Eu não devia ter dito isso. É só que... Minha irmã também desapareceu. Além disso, ela é a última navegadora. Nosso único meio de voltar pra casa. Preciso encontrá-la. Mesmo que tenha que usar uma relíquia proibida. Enquanto isso, o Ren e os outros agem como se eu fosse o problema. Quando, na verdade, eu sou a única procurando a solução. Olha, eu... Eu entendo. Melhor do que imagina, mas... Por hora, a gente precisa manter a calma e só... Eu tô calma! Calminha. Tem razão, é claro. Me irritar não vai ajudar em nada. Ok. Temos que chegar num lugar que vocês chamam de Alto Estelar. Mas aquela torre... Parece atacar tudo que se aproxima dela pelo céu. Pela água também. Ela atira em qualquer embarcação ao alcance. Ah, legal. Bom... Parece que você já tem um plano em mente e sabe como agir. Talvez... Se nos ajudarmos... Talvez haja uma maneira. Ajudo, pô. Bom, vamos perguntar um pouquinho sobre ela aí, vai. Você é uma boa guerreira, com certeza. Mas, além disso, eu não sei nada sobre você. Não há muito o que dizer. Eu não tenho nada de especial. Exceto uma irmã que é bem famosa entre o meu povo. Você não me parece tão comum. Eu era apenas uma sub-oficial antes de encalharmos. Porém, perdemos a maioria dos aspirantes e tenentes na tempestade e no naufrágio. E muitos ainda continuam desaparecidos. Então, eu venho tentando me esforçar e ajudar o almirante. Você foi muito corajosa por usar o foco. Acho que ele precisa de mais gente como você. Diga isso ao Ren e seus aduladores. Irmã desaparecida. Vamos ver. Vamos conhecer um pouquinho da... Então, sua irmã é navegadora. Tá mais pra A navegadora. A única Quinn capaz de navegar pelas estrelas sem instrumentos. Ela lê o céu como um pergaminho. Conhece cada constelação pela posição. Não importa o quanto girem lá em cima. Ou seja, ela tem sido a favorita do Império desde o primeiro teste. Um dos ativos mais preciosos da frota. E agora ela sumiu. E eles simplesmente sumiram? Depois que chegamos em terra, do jeito difícil, o almirante enviou batedores em expedições com os poucos barcos que sobraram. Nenhum deles retornou. Eu não sei o que houve com todos eles, mas tenho certeza de que tem a ver com aquela torre. E o Alto Estelar. Tenho que concordar. É, tá estranho. O negócio tá esquisito. Acha que podemos evitar aquela torre de algum jeito? Se quisermos chegar ao Alto Estelar, nós temos que tentar. Eu consegui me aproximar da torre a pé, mas não perto o suficiente pra atirar nela nem nada parecido. Mas com a ajuda certa, mostro o caminho e vamos tentar. Acho melhor se reabastecer primeiro. Pode usar o meu skiff se quiser caçar recursos. Só fique ao sul do assentamento. A torre não ataca aquele lado. Eu coloquei umas boias pra marcar o raio. O que você vai fazer? Tem uma ponte que leva até as ruínas em que a torre tá montada. Vou esperar você do outro lado. Vê ali. Espera, tem mais uma coisa. Os Quen daqui, tudo isso. Eram parte de uma expedição maior, né? Indo pra São Francisco. É por isso que sabe sobre nós. Você encontrou os outros, não foi? Sim. Eles estão vivos? A maioria, sim. Vocês podem retomar o contato, mas... Antes temos que achar os que sumiram. Certo? Estão vivos. Que ótima notícia. Mas, sim. É melhor esperar. Se contarmos agora, só vai servir de distração. Pelo bem dos desaparecidos, precisamos nos concentrar neles. Tá bom, então. A gente se vê do outro lado da ponte. Eles se separaram. Ok. Bom, ela falou pra pegar recursos aqui. Mas eu acho que eu tô até bem de recursos, na real. Seria bom lhe abastecer antes de encontrar a Sheikah. Ou, posso dar uma explorada com o esquife dela. Tá, ó. Já tenho as missões secundárias. Massa. Deixa eu dar uma olhada nesse esquife dela aqui. Calma aí, ó. Acesse a seção de biografia dos personagens. Beleza. E uma parada. Eu sei que tem algumas habilidades novas, tá? Eu só não sei quais são exatamente. Eu sei que tem umas de gancho, tem umas coisas novas. Tem vendedores também. Provavelmente com alguns itens novos. Tô tentando falar contigo, meu brother. Ó, umas pinturas faciais. Vai ter bastante coisinha nova. Assim, eu não sou muito de customizar. Inclusive, esse traje aqui, ele não é dos mais bonitos. Mas ele é muito eficiente. Por isso que eu tô com ele. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas armas. Aqui o baú. Meu depositinho. Tá bom, não quero depositar nada. Quero, meu brother. Me mostra aí rapidão o que você tem aí. Ó, arco de guerreiro adesivo. De... Ah, esse aqui é beleza de cola. Ó, tem uns bem legais aqui. Não vai dar pra mostrar tudo agora com precisão. Porque o ideal não é só pela aparência, né? Você tem que testar pra ver se o bagulho realmente funciona. E o meu set, cara. Ele tá muito, muito bom. Assim, ele tá muito efetivo. Cadê o skiff que ela falou? Ela falou que tinha deixado o skiff aqui, caso a gente quisesse dar uma... Uma olhada. Tá, ela tá lá do outro lado. Vamos dar uma rodeada aqui. Será que eu já posso chamar... Não, eu não posso chamar o voador. Até porque provavelmente a torre vai derrubar a gente. Acho muito da hora esse esquema de sociedade que eles criam pra cada tribo, né? É totalmente diferente, assim, a forma com que eles agem, as construções, os navios... Olha os navios quebrados, ó. Uma tempestade. Mano, esse jogo é incrível, véi. Inclusive, eu acho que esse jogo... Ele... Tipo assim, ele deveria ser mais visto, mais querido do que ele é, na real. Ele é muito subestimado. Deixa eu dar uma chegada ali. Deixa eu ver se eu consigo pedir a minha outra montaria. A montaria de terra. Também não, mano. Mas eu queria muito dar um chego perto daquela lava ali pra ver como é que ela tá. Eu vou chegar, mano. Rapidão. Só pra gente dar aquele confere. Deixa eu dar um mergulho básico. Eu sei que tem máquinas novas também. Inclusive, uma máquina voadora que ela é capaz de mergulhar também. Bom, Eloy. Se queimar, você avisa, tá? Olha só. Tudo rocha vulcânica. Caraca, olha isso, mano. Caraca. Que loucura. Bom, vamos pro que interessa, né? Já vimos aqui uma parte diferenciada. Que esse trecho inteiro aqui a gente vai encontrar esse visual meio vulcânico. O que é um diferencial aqui de Los Angeles em relação a São Francisco. Só que eu poderia ter dado a volta lá por cima, né? Seria bem mais prudente. Mas vamos lá, mano. Vamos dar um rolê aqui. É bom que a gente vai conhecendo. Vamos ver os limites. Vamos ver se tem uma área de escalada aqui. Também deveria ter, né? Uma área de escalada aqui pra facilitar. Vamos ver se vai ser possível. Se não for, eu dou a volta. Não tem problema. Ah, aqui ó. Tá com um cara que vai dar pra escalar ali. Sério, jogo? Não dá, não? Caramba. Tá, vou dar a volta então, vai. Ah, rapidinho. Pronto, resolvido. Sim, sou nova. E daí? Olha lá, que da hora. Esse conjunto de floresta tropical com o oceano, né? O mar. Azulzinho. Com a lava. Ficou incrível. Tô aqui, já tô aqui. Oi. Oi, tô aqui. Como a gente chega na torre? Essas trilhas vamos levar até lá. Escolhe uma delas. Ah, eu escolho? Isso aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Já escolhi? Tá, pode ser essa aqui, ó. Então, você sabe muito sobre o meu povo, mas eu não sei quase nada sobre você. Tipo, quem você tá procurando no alto estelar? Ah, é... um... Fugitivo. É sério? Só vai me contar isso? É melhor a gente focar em chegar na torre. Tão misteriosa. E aí, Loi quer saber tudo, mas não quer contar nada. Tá, vamos pegar uma área de viagem rápida aqui. Um asa, Marinha. Outro dia eu vi a torre derrubar uma revoada inteira. Os pobrezinhos caíram no mar ao sul da ruína da frota. Nunca vi uma dessas. É preciso desativar a torre. É a ave nova, tá vendo? É a ave nova. Tá, nossa, ainda é longe ainda. Perto da torre. Da última vez que estive lá, não fui muito longe. Vamos dar um jeito. Achei que dá pra cortar caminho por aqui. Parece que não dá não, ó. Será que dá? Deixa eu ver. Na malandragem, na malandragem. Opa, peraí. Ouvi um som meio sinistro aqui, hein. Deixa eu ver se dá pra eu descer isso que eu tô fazendo aqui. Acho que dá. Eita, que isso? Um sapo gigante, irmão. Eita, caraca, mano. Precisamos acabar com ela pra entrar na torre. Vamos ter o que sabe, então. Vai lá. É a sua vez. O que é isso que ela fez ali? Eita, caramba. Que isso? Tá, peraí, peraí. Eu tenho que avaliar esse bicho. Tá. Novo registro. Calma aí, calma aí. Tem que explodir aquela... Aquela banhazinha dele ali. O papo. Deixa eu fazer o seguinte, peraí. Oh, o que pulo foi esse? Tá, pra resolver esse problema é agora. Peraí, deixa eu botar a minha flechinha aqui. Delícia. Cuidado com o ácido. Olha, ele é de... Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Perto, resolvido. Eu tô tentando soltar aquela flechada de... Aquela flechada mais forte. Não consegui, não, mano. Uh, nossa, vem muita coisa. Tá, beleza. O bichão é ácido. Explodiu a papada dele, ele já perde ali... Grande parte da vida. Caramba, tem uns jazers no meio do nada. Pô, vai ficar esse efeito agora do especial um tempão, mano. Tenho que avisar nossos patrulheiros depois. Tirar primeiro. Doido que aquela máquina estivesse sozinha. Parece que todo dia tem algo novo querendo matar a gente. Sei bem como é. Por onde é, minha filha, aí? Poxa. Seica. Por aqui. Tô indo, Seica. Tô doido pra que esse efeito pare. Só preciso atravessar. Opa, peraí. Acha que consegue? Fácil, fácil. Cheguei só até aqui. Não achei nenhum jeito de subir mais. Deixa eu dar uma olhada. Tá, equipa a lança. Temos que puxar alguma coisa. Cadê? Ah, aqui, ó. Azulzinho. Aí. É o de puxar azul. Você fez para ser fácil. Mas beleza. Quanto ao fugitivo, eu preciso saber com quem estamos lidando. Não pode ser uma coincidência que ele e o meu povo estejam no Alto Estelar. O nome dele é Walter Londra. É um zinite. O que os quen chamam de ancestral vivo. Um ancestral vivo? Mas isso significa que ele está vivo há séculos. Pois é. Exatamente. Você está falando sério? Sim. Seríssimo. Sabe de nada, inocente. Coitada. Se eu soubesse tudo que a Eloy já passou. Dá uma passadinha aqui. Tá vindo uns itenzinhos bem... O botão que agachava mesmo. Deixa eu ver. Tá, o quadrado. Um botão super estranho para agachar, né? Normalmente nos jogos o bola que agacha, mas beleza. A gente se acostuma. Bom, é... Prontinho, seca. Obrigada. Dá aquela escaladinha básica. Consegue abrir aquele duto? Preciso chegar mais perto. Pera aí. Deixa eu ver se tem alguma visão aqui. Talvez por baixo? Acho que dá para cair, hein? Dá, dá para cair tranquilo. Mais perto ainda? Sério? Então, os outros... Aê, pronto. Me reconheceram. Eu sou parecida com uma das ancestrais. Mas eu acho que... Como estão sem videntes... Que pena que não chegou antes. A gente poderia ter feito muita coisa. Você deve ser muito importante na sua trilha. Ô? Eu cresci como exilada, na verdade. Ah. Não mente não, Eloy. Você cresceu como exilada, mas sim. Você é muito importante. Pelo que vi lá no seu assentamento... Acho que você também. Eu sou um dos escolhidos. Não uma marinheira molenga que abandona o navio quando o mar fica encrespado. Tá. Deixa para lá. Segurando o quadrado quando estiver caindo para ativar o planador. Ah, beleza. Planadorzinho padrão. Ok, Eloy. Que pulo torto foi esse que você deu? Belo atalho. Vou achar outro caminho. Não tem planador. Ha, ha. Fazer igual o Kiko. Acho que estamos quase no topo. Aí podemos procurar um jeito de desativar a torre. Essas áreas de salto tem que ter cuidado para você não achar que um lugar... É saltável. E ele não ser saltável. Tá ligado? Tipo assim, você acha... Ah, não. Ali pula. Aí você pula e não pula. Nossa, a gente subiu tanto assim, mano. Caramba. Pera aí. Vou pegar uns caquinhos aqui. Se vê que eu estou com bastante caco, mano. Só passar perto aqui para... Para pegar o checkpoint. Nossa, a gente está bem perto da parte... Consegui. Nossa, mano. Isso é bem o tipo de coisa que o Londra construiria. Nossa. Ok. Mas como paramos essa coisa se uma parte dela está lá em cima? Vamos dar uma olhada. Tem um belo cabo aqui. Tá? O cabo sobe. A próxima coisa? Talvez. Deixa eu só pegar aqui um baúzinho padrão. Hum, tem uma... Eu nunca vi nada igual. Mas deve ter um jeito de desligar. Tem uma armação aqui por fora. Vamos dar uma encontrada onde o jogo quer que a gente pule. Ops. Passei por aqui, mas eu não sei bem se era esse o objetivo não, tá? Nossa, mano. O bagulho, tipo assim... Tem que dar um tequinho e ir embora, filho. Bom, agora o papo é... Aquele pulo super estranho que eu dei ali. Será que foi certo? Eu dei um pulo estranhão, né? Pelo buraco ali. Nossa, mano. Ela foi estranha olhando pro lado assim. Eu não levei fé que ela ia pular aí agora, não. Dali você já agarra ela? Se eu pular, você vai pegar? Pega. Pega. Pô. Ok. O cabo tava vindo aqui pra cima. Deixa eu ver. Não, não era aqui pra cima, não. Deve ser mais pra cima ainda. Deixa eu só pegar isso aqui. Beleza. Ó, o cabo ele vai pra lá. Ué, se bem que tinha... Ah, não. Mentira, mano. Tinha uma subida. Ah, menti... Véi. Não. Pera aí, véi. Que que eu... Mano. Será que era aquela subidinha ali? Ah, não. Ela tava interrompida. Ou não. Não sei, mano. Vamos lá. Vamos pular. Ok. Cheguei aqui do outro lado. Convertir a bagaceira? Estou descendo. Eloy, espero que tenha se divertido com a torre. Eu a configurei para você. Ah, ótimo. Uma gravação do Londres. Lembre-se, diferente dos meus antigos colegas, estou um passo à frente de você. Ah, não parece bom sinal. Vai acabar atirando na gente. Se protege. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Qual foi? Como é que vamos ver? É sua coisa. Olha na vida. Eu atroio ela. Parece que ali é atingível. Eu tenho energia atrás. Preciso chegar lá em cima para destruir. Tá, preciso chegar lá em cima. Mas peraí, lá em cima onde eu estava? Ou no lugar que eu fui depois? Mano, sério? Ah, mentira, véi. Preciso mirar no núcleo de energia. Onde que é o núcleo de energia, meu filho? Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu colocar uma munição um pouco mais... Não pode ser você mesmo, na verdade. Diz que o núcleo de energia é atrás. Nada. Não, tem que ser mais alto. Ah, sério que é pelo caminho que eu tinha ido, mano? Não, aí o jogo é sacanagem, hein? Agora seria uma boa hora para desligar essa coisa. Eloy, eu não sei para onde você foi, mas eu espero que esteja perto. A situação está complicada por aqui. Estou subindo. Estou subindo, Seika. Relaxa. Relaxa que eu estou fazendo um caminho aqui. Eu tinha descoberto antes. Beleza, hora de atacar o núcleo de energia. Acho que ela sabe que está aí, Eloy. Que proteja. Sobe não, pô. Sobe não. Nossa! Quebra a parede. Ah, peraí. Agora sabendo onde é que é o núcleo. A blindagem é robusta. Foi, foi, foi. Nossa! Eu vou. A pilastra, você não quebra, não. Está tudo bem? Ah, ainda estou de pé. Eu tenho outro núcleo na frente. Continua de pé em duelo. Eu cuido do núcleo. Tá, peraí. Eu acertei o de trás. Mas onde é a frente agora? Ai, ai, ai. De volta, Lúcleo. Tá, distrai ela aí, por favor. Sei aí, Ká. Cadê o outro núcleo, mano? Falou na frente, mas é embaixo ou em cima? Parece que é ali atrás, ó. Tá, agora eu consegui abrir o bagulho. Tá, não é embaixo. É ali mesmo. Quebrei, quebrei. Aí, foi. Nossa, era um núcleozinho pequenininho, mano. Chão. Foi. Era aquela... Aquela pecinha pequenininha. Foi. Uh. É, a situação não correu muito como eu imaginava. No fim, deu certo. E agora sua máquina pode nos levar ao alto estelar, né? Sim. Ela foi embora voando quando eu caí, mas é só chamar de volta. Estamos mais perto de encontrar minha irmã e o ancestral vivo que você procura. Mas acho melhor eu informar o almirante primeiro. Oferecer uma garantia de que estamos progredindo. Ok. Eu te encontro no assentamento, então. Tá bom. Tá bom. Sabe, foi até bom você ter vindo junto. Foi até bom, tipo. Eu fiz, literalmente, 90% do trabalho. Me viram aqui. Bom, agora eu consigo chamar aqui. Aceita não é como os outros conhecem. Com certeza. Meu queridinho. Eu posso explorar a área antes de me encontrar com ela. Talvez aproveitar para reabastecer uns recursos também. Boa. Bom, galera, é o seguinte. Esse foi o nosso início de gameplay aí da DLC. Não tem muito o que falar, né? Segue a mesma premissa de gameplay do jogo principal. Sensacional. Quem gostou, vai gostar, né? Quem gostou do jogo, vai gostar da DLC. Quem não gostou do jogo, eu acho que deveria dar uma chance. Horizon é um jogo sensacional. Realmente, eu não sei porquê. Ele é um pouco subestimado por algumas pessoas. Mas eu acho incrível. Eu gosto da gameplay. Eu gosto das criaturas. Eu gosto do cenário. Eu gosto da história. Enfim, é isso, gente. Muito obrigado por vocês terem assistido. Se puder deixar o seu like, se inscrever. E eu agradeço demais. E até a próxima aí. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho